Foi complicado pra caramba, consegui entrar, eu e mais um rapaz conseguimos passar água, o policial, entremos aqui dentro, esperando o pessoal entrar também, ó. STF invadido, patriotas entram, Brasília totalmente invadido. Bom, foi difícil, foi muito gás de pimenta no olho, mas valeu a pena. A corrupção não pode reinar no nosso país, nada de ruim pode acontecer, somos soberanos, o povo que manda, o povo é soberano. Daqui o pessoal, fiquei um tempo escondido na sala do STF, até o restante entrar e o restante do patriota estão entrando. Olha como tá Brasília, olha como tá Brasília. Foi muita bomba, muito tiro, muito gás.